A convite do rei Abdullah II, o presidente da república, chega à mão para a visita oficial de dois dias à Jordânia. O chefe de estado guinense é recebido no aeroporto militar Royal Squadra, com acolhimento de boas-vindas das outrasidades jordanas. Segunda-feira, 20 de fevereiro, data do início da visita do general Maru Sokoembalo ao reino da Jordânia, com a cidade de Amã enfeitada com as cores nacionais da Guiné-Bissau. No Royal Palace, o presidente da república da Guiné-Bissau é recebido pelo rei Abdullah II para o cirmulhão da visita oficial a este país do Medio Oriente. Uma calorosa exceção ao chefe de estado guinense, com todas as honras prestadas pela Guarda Real. Abertura De seguida, os dois estadistas passaram em revista à Guarda Norra. O monarca Chimita e o chefe de estado guinense pousaram para a foto oficial da visita, um momento histórico para ser recordado. No teto a teto, tudo indica que o presidente da república manifestou o interesse do nosso país em estreitar as relações com o reino da Jordânia e em poder cooperar com este país do Medio Oriente em várias áreas de desenvolvimento. Houve troca das condecorações com o general Maru Sokoembalo a ser agraciado com a mais alta distinção do reino da Jordânia. O rei Abdullah II e o presidente da república presidiram o encontro bilateral, que acabou por ser um almoço de trabalho. Neste encontro, o chefe de estado guinense descreveu as potencialidades da direbição e as vantagens que o nosso país oferece aos investidores de poder ser porta de entrada para o vasto mercado da África Ocidental, com mais de 340 milhões de consumidores. O monarca jordano não só deu boas-vindas ao presidente da república e sua delegação, como também manifestou a abertura da Jordânia em cooperar com o nosso país nas áreas de interesse comum e na promoção das trocas comerciais. O presidente da república, no quadro do programa de visita, deslocou-se ao centro de treinamento das forças especiais Rei Abdullah II, localizado nos arredores da capital Amã. O general Maru Sokoembalo é recebido pelo diretor do centro, o brigadeiro-general Rod Doura. O presidente da república ficou a conhecer o trabalho de silêncio que se desenvolve nestas instalações militares criadas em 2009, com um investimento de 200 milhões de dólares. O centro é especializado em contra-terrorismo, operações especiais, técnicas e procedimentos de guerra irregular. Tem capacidade para receber até 140 militares para treinamento. O presidente da república reuniu depois com os empresários jordanos na sede da Câmara do Comércio e Indústria. O chefe de estado, na sua diplomacia econômica, transmitiu aos empresários a imagem de uma dinabição estável de um país com potencialidades na agricultura, pescas e turismo, com código de investimento atrativo e facilidades aos empresários na formalização das empresas através de queixo único. Ficou, no entanto, uma forte promessa de investimento empresarial na produção de fertilizantes na Guiné-Bissau para abastecer o setor agrário. E uma importante delegação da Câmara do Comércio e Indústria e Agricultura da Jordânia vai deslocar a Guiné-Bissau para a prospeção do mercado e manter contato com a nossa Câmara do Comércio e Indústria, Agricultura e Serviços. E aí